O monumento de entrada da cidade de Lauro de Freitas, que simboliza o cruzamento dos dois rios formando o DNA da cidade, está sendo removido. O equipamento instalado durante a gestão do ex-prefeito Márcio Paiva sofre desde 2016 a promessa de remoção. Alguns munícipes se preocupam, já que o equipamento custou cerca de 1,5 milhão de reais aos cofres públicos quando foi instalado. Nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião da população. Eu acho tão bonito, não deveria tirar. Aí já muda, né? Já muda a paisagem, né? É um grande absurdo, é desperdício de dinheiro público, né? No caso, e também como um monumento de entrada da cidade, eu acho que seria o tipo de um lance de um cartão postal, né? Algo de uma referência para a cidade. Em entrevista à Rádio Excelso, a prefeita Mãe Magramacho comentou a polêmica. Aquele monumento vai ficar ali, ele vai ser retirado agora porque vai ser ampliado de 13 para 21 baias, para melhorar a qualidade ali da estação de transbordo, vai ter mais 64 ônibus por hora parando ali. E aí ele vai ser recuperado e vai ser colocado bem na descida da Tinga, bem em frente à entrada da cidade. E disse que a CCR Metrobahia está removendo o monumento e irá realocá-lo. Ainda segundo ela, diferente do ex-prefeito Márcio Paiva, que jogou fora o antigo monumento, um barco. E eu não vou fazer como ele fez, não, porque ele deu fim naquele barco, naquele virimbauque. Ele deu fim, porque foi feito por um artesão, inclusive da Tinga, com muito carinho.